Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Fernando Piccoli e hoje nós vamos para a aula de mais um tutorial. Dessa vez vamos modelar essa peça. Eu vou fazer a peça em primeiro lugar e depois eu mostro o desenho técnico com as medidas, ok? Assim eu acho que os senhores vão prestar um pouco mais de atenção na metodologia de construção. Então a peça está aqui, para os senhores se verem. Eu vou clicar aqui, na realidade eu vou dar um ctrl n para criar um novo arquivo. Eu vou escolher um plano de trabalho que vai ser o frontal. Vou desenhar aqui, sem me preocupar com as medidas. Agora eu vou dar um dedo de dado e pegar as dimensões. 150, aqui é 20, olha só bem tranquilo, dedo de dado de dimensão, aqui é 20 e aqui é 60. Finalizo aqui, clico nessa casinha para ir para a isométrica, clico aqui, botão direito do mouse, dou uma extrusão, troco aqui, olha, para simétrico. É 40, porque daqui até aqui o total é 80, então fica 40 para cada lado pelo meio. Seleciono aqui e aqui e vou dar um fillet, um valor de 20. Vou selecionar aqui, vou selecionar aqui, vou dar um C de círculo. Essa bolinha indica que é o centro daquele arco, clico e arrasto. Vou pegar um L de line, daqui até aqui. Vou dar um D de dado de dimension, daqui para cá. E o valor disso aqui é 15. Vou pegar aqui o Mirror, espelho, seleciono o objeto, seleciono a linha do Mirror. Dou um OK. Essa linha de construção, finalizo aqui. Seleciono aqui e aqui, botãozinho direito do mouse, dou uma extrusão. Troco aqui para Cut, que é Cortar. E cortei. O grande lance aqui agora, a novidade é, vou selecionar essa aresta. E vou colocar um plano em ângulo. E esse ângulo vai ser 60 graus. Vou dar um L de line. Daqui para cá. D de dimension. Esse valor vai ser 95. 95. Vou dar um L de line. Daqui para cá. Um D de dimension. Vai ser 40. Vou criar um arco. De três pontos. Vou dar um D de dimension. Vai ter que ser 25. Vou dar um L de line. Vai ter que ser 25. C de círculo B de dimension isso aqui vai ser 25 vou vir aqui no mirror vou selecionar aqui, shift aqui, aqui, aqui e aqui vou selecionar a linha que vai ser vou selecionar aqui, shift vou dar um mirror vou selecionar essa linha vou dar um ok essa linha eu vou deletar vou finalizar vou vir aqui para a isométrica, vou clicar aqui e vou dar uma extrusão de 20 ctrl c extrusão de join de 20 ok vou selecionar aqui e colocar um ponto médio ctrl z então vou pegar essa linha aqui ao longo do caminho 50 vou pegar aqui, vou dar um L vou pegar coincidente essa com essa essa com essa vou finalizar vou pegar essa linha vou aqui no create vou pegar aqui o meu rip e o valor de 10 e vou dar um ok vou clicar aqui o A de aparência que é o material e vou aplicar aqui vou dar um e aqui está o nosso modelo e as medidas que eu utilizei para criar foram essas aqui ok então aguardo os vê-los aguardo os vê-los das próximas aulas se você gostou se inscreva no canal compartilhe com seus amigos dê um like e nos vemos nos próximos tutoriais ok obrigado tchau 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 Obrigado.